A coisa de Deus, Luanércio, a coisa de Deus. Vai um pouquinho mais ali, senta ali, senta isso aqui. Em dois meses, foram 2 milhões e 400 mil acompanhantes. Olha só, então, e agora nós andamos em casa. Tem que ser assim mesmo. Opa, está gravando? Está gravando. Não, mas é coisa tudo natural mesmo, viu? Não tem edição, não tem nada, é a vida mesmo. Não esconde nada. Talvez para ele conversar com você aqui agora, ele vai precisar fazer isso daqui para ele ler os seus lábios. Ah, tá. Porque ele ainda não escuta. Então qualquer coisa eu traduzo também. Para não ficar, né? Eu estou entendendo. Sabe? Para não ficar um mimimido. É, pessoal, ruim demais. Mas então, aí a gente vai fazer uma festa aí. Como é que vai ser esse negócio aí? Então, a festa é só parecida. Mas, né, assim, é da vida da gente, né? A gente está... Eu desconfio que isso aqui, eu digo que eu estou a carnaval. É, eu toquei 45 carnavales. Você tocava o que, Valnécio? Em 20 anos, eu toquei pistão. Ah, ele escutou. Em 25, saxofone. Opa! É, depois eu mudei, né? Depois de 20 anos, eu toquei pistão. É, músico, eu toquei o estrado aí. Uma orquestra. E a banda também. Mas depois eu toquei, terminou aqui. Acabou aqui. Mas foi 45 anos. E por que acabou, Valnécio? Esse carnaval é tão bom. Por que acabou? Acabou com o quê? Então, mas aí acabou a banda. A prefeitura não fez mais nós, essa coisa assim. Acabou. Nossa! Acabou, né? Olha só. E também já estava no tempo de acampar. Porque os riscos milhões de pessoas que tinham menos. Morreu tudo. Morreu? Morreu tudo. Olha o saponel. O maestro tinha três filhos. Não sei, não. Morreu os três. Então, e depois tem um outro também. Quando o maestro não estava, ele fazia uma vez dele. Ele falou que o filhão se deixou. Era um músico na mão cheia. E ele tinha que cuidar de mim. Eu estava aqui, não estava aqui. Não estava aqui. Não estava aqui. Nossa Senhora. Só me estou aqui. Só me estou aqui. Mas não vai agora, não. Não está no tempo ainda, não. Bom, Nézio. Mas aí, o que eu desconfia. É, mas aparece aí com o médico, com os médicos também. Que se for o doutor, parece que parece que não é assim. Porque cai na paz. Só quatro doente e dois maquininhas, aquele bairro melhor que não fica. O bairro melhor que não fica, tem que ser um problema de nada. Mas o bairro é de dois. Até o que tem, parece que é assim. Quarenta e cinco carnavais, nossa. E fora. O barulho da banda também. O senhor é fulião então, Vanésio. Fulião, hein. A gente fica sentindo de ter acabado a banda. E se tivesse a banda ainda, eu estava tocando. Você ainda estava tocando. Vamos refazer, Vanésio, essa banda. Eu vou estar no meio também. Porque a música foi muito linda. Muito linda de mais. Mas assim, eu tenho que ter um processo que eu fiz. Você sabe que eu tocando? Tocava aqui na igreja também. Olha só, Valdeiro. A gente perdeu o patrimônio. A gente perdeu. Todas as procissões que tinha, nós estava tocando. E aí, de uma hora para outra, Acabou. Acabou. Só tem o senhor que toca. Só ficou o senhor. Mas a gente fica sentindo. Fica. E tudo assim. Coisa que não tinha, não ficou assim. Não tinha mais tempo. Música era coisa difícil. Mas a música era difícil. E os que tinham. Acabou. Acabou, Valdeiro. Nossa, olha o sonho. Acabou tudo, irmão. Acabou, Valdeiro. Meu Deus do céu. É. Eu estava tocando. Vamos a... A cabeça da gente. Conjar para socorro, tá? Ficar sempre ocupado. Ah. É. É muito lindo, tá? É muito lindo. É muito lindo. Eu sou suspeito em falar, Valdeiro. Eu gosto muito. Nós toquemos aqui. Quanto, quanto, quanto. Tudo em contato, nós fiz só o que tinha. Nós estava tocando. Sabe? Aqui na percepção. E fazer o quê? Chegou a hora do fim. Não é nem galinha. É. Eu acho que ele tem esperança de... Tudo, tudo, tudo tem seu fim. Ah. E eu falo que é verdade. Na minha velhice, eu não esperava tudo isso. Que eu passei com o meu joão. Mas, sério, eu esqueci. Eu esqueço as coisas. Mas, barbaridade, hein? Os olhos não enxergam muito bem. O paladar é quase no entorno. O ouvido já foi. O coração foi. E eu... Vinte e nove anos que me deu pra ver. Nossa Senhora. Já sofri sete infais. Nossa Senhora. O senhor tá quase um gato com sete infais. E, ó. E ainda toma uma cachaçinha todo dia. Isso aí, né? Ele começou... Começou a fazer conversa. Isso aí, cachaça, cachaça, cachaça. A turma tudo aí tá pensando que eu sou empaulhada. É. Mas, graças a Deus, não vai... Por que você não toma necronomia? Você toma, sim. Mas, a cachaça é uma bebida muito grande. Sim. Quem sabe beber. Pra quem sabe beber, exatamente. Pra quem sabe beber. Porque tudo demais é veneno. É, senhor Vona? Tudo demais é veneno. Tem que ser só uma pitadinha. Eu entrei ontem mesmo. Não sei se eu tomei outro ou não. Mas, tem que ser só clínica doida, não é psicaria. E o povo foi tudo na conversa dele. Eu tô passando como um pau d'água no duro. Não tá, não, vô. Não tá. É brincadeira. É, você foi brincadeira de mau gosto. Ah, não é, vô. Tadinho. Não é. Olha o sotaque. Como você me fala tanto dessa benção lá na cachaça? Não tem nem nada disso. Mas tem certeza que nem. Com gosto. Mas graças a Deus. Não é, vô. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bem. Muito bom, né, padre? E aí, padre, a gente tá aí preparado pra fazer a divulgação da festa. O vovô da festa da Nossa Senhora. Opa. Já vai lançar esse jargão aí pro Brasil todo. Vai trazer higiene de todo lugar do Brasil pra rincão aqui, viu? Opa. Porque eu tinha dois, eu tinha dois tios, o irmão e o meu padre. Não saía da beira dele. Pra pegar um peixinho, chega aqui e vender, pra comprar pinho do meu. Nossa Senhora. Olha só. Vovô, ó. Agora você vai ser o vovô da festa da Nossa Senhora. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, né, vô? Enfim, tem um papai que vivia mal. Então ele mudou da cidade dele. E foi morar em outra cidade. Aí os dois e não, a passar dos anos. Mas, puta, como eu procurando o Silvão? Quanto tempo faz? Não tem notícia dele, não tá de nada, não tem nada. Ah, então foi uma cidade lá. Foram me formando aqui, dali, 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 até que descobriram. Aí o cara falou, olha. Aí os dois e não, eu tenho uma mansão. Aí veio a governanta da casa. Atendeu os dois. Mas ela não sabia que era irmão dele. É aqui que trabalha, filha, 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 filha. Ele aqui é dono disso aqui tudo. Eu falo, só vou ver se ele pode atender vocês agora. Meu irmão, mandei. Conversa. Aí eu tô discutindo. O que aconteceu com você? Você tá muito liso. Ele falou, vem rio vasilhame. Contando uma piadinha pro padre. Ê, Boanésio, Boanésio. Uma figura. É, né? Uma personalidade aqui da nossa comunidade. A gente vai levando a vida da gente, tá caralho. Eu quero que o senhor depois faça uma divulgação da nossa festa. E o Boanésio? Você fala pra ele, Caio. E a gente quer que ele faça uma divulgação da nossa festa ao vivo, ué? Não. Eu tô gravando pro YouTube, mas a gente já vai fazer já. Terminar esse vídeo aqui, a gente já vai fazer a divulgação já também. Junto com o senhor já. Beleza. A gente já vai convidar o pessoal, fazer uma chamadinha já. Você vai fazer umas edições, né? Ou vai deixar assim mesmo. É natural. É natural. É natural, natural. Mas dá certo, viu? A galera gosta. Eles não gostam de maquiagem, não. Ah, então é tudo natural. É, dá certo. Pessoal, então valeu, né? Eu vou separar em duas partes, porque tem um outro assunto bem interessante agora, que eu vou chamar o vô pra conversar com você, mas é aqui do lado aqui de fora. É sobre a igreja? É, da reforma. E ele vai querer falar com muito orgulho sobre essa reforma e tudo mais e tal. Então eu vou finalizar essa primeira parte aqui, e aí a gente já vai fazer um vídeo ali já, beleza? Então valeu, viu, Vado? Tudo de bom. Muito obrigado por receber a gente, receber o vovô. E, né, já brinca com o vovô mais um pouquinho, já que ele é... Tá uma felicidade pra mim de ver, mas é uma alegria. Aí, pessoal, essa foi a primeira partinha aqui da conversa com o vovô aqui e com o padre aqui daqui de Rincão.